No canal aberto desta terça-feira, vamos falar de resiliência e a sua importância para o bom desempenho profissional. No quadro nutrição, os alimentos que ajudam a prevenir o câncer de próstata. Os fatos do dia na capital e no interior do estado, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde. Obrigado.